Foi eu que saí do partido, foi não? Não dá nada. Não dá sim, tem que ser a vez. Começou agora. Começou. Começou. Começou a ficar preocupado. Firmando agora, né, Tuco? Por que você vem nisso? Não dá sempre nada. O negócio é isso aí. Você não perdeu uma peça, não? Eu? Chama o Nugambita aí. Se não perdeu, vai perder agora. É. Dá e multa. Começou primeiro, ele é obrigado a comer, se ele jogar. É... Ahn... Ahn... Tchum, ahn, tchum, ahn, tchum, ahn, tchum. Ahn, tchum, ahn, tchum, ahn, tchum. Ahn, tchum, ahn, tchum. Ahn, tchum. Ahn, tchum. Ih, errou o cara. Nem o jeito fácil, é que o cara não é, né? Ahn, tchum, ahn, tchum, ahn, tchum. Rã-tum, rã-tum, rã-tum. Rã-tum, 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 rã-tum. Rã-tum, rã-tum, rã-tum. Você perdeu a enjoada. Você perdeu... O cara queima os noranhos. Eu não quero não. Não quero nem um pouquinho. Tá bom? Não quero nem um pouquinho. Eu passo. Rã-tum, rã-tum. Tá filmando, né? Caiu o teu batista e você não filmou. Filma essa aí, que eu tô caindo de novo. Rã-tum, rã-tum, rã-tum. Que se ele não correr, né? De repente ele corre. Rã-tum, rã-tum. Rã-tum, rã-tum. Rã-tum, rã-tum. Rã-tum, rã-tum. Rã-tum, rã-tum. fatiga de homens. RedDB1, rã-tum, rã-tum, rã-tum. Rã-tum. Rã-tum, rã-tum. Rã-tum, rã-tum. Rã-tum, rã-tum, rã-tum. Rã-tum é uma mulher da equipe, Ah... Que susto. Ainda bem que é só o papel, hein. Um beijo. Você viu ela falando, vai fazer papel de homem. Vai dançar quadrilhas, vai. Eu na terceira idade, ela vai dançar quadrilhas. Ela vai dançar quadrilhas. Ela vai dançar quadrilhas. Ela vai dançar quadrilhas. Que susto. Ainda bem que é só o papel, hein? Cuidado com esses papel aí que você vai fazer, hein? Tem homem de época de carnaval, vai e sai pra pular com a roupa da mulher e não sabe desvirar mais, viu? Ó você, cuidado, hein? Todos os olhos não sei, hein? Tinel, ele saiu pra poder pular com a roupa da mulher dele, fantasia de carnaval. Mas ele conseguiu quase desvirar, mas não desvirou todo, não. Precisa a metade. Viu? Quando tá chapado, quer beijar a boca de homem. Aí, fudeu. Não conseguiu desvirar. Aí, foi ele. Tem esse probleminha. Esse probleminha tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa assim pra ver se resolve. Seu rabo também. Viu? É fato verídico. Procurar seu rabo também. E o índio ficar bembo, fica coçando a dentadura na boca. Calma, mano. É, eu vou do equipe, você que quer comer três pés e fazer nada. É, deu pra ser errado. Você é posto? É, rapaz. Se não tiver matemática, o cara já é pedido. Eu digo, porra, vou botar aqui, caramba, cara. Para aí. Boa, ele também. Calculei o negócio errado. Cuidado com esses papéis aí que você vai fazer, hein? Tem homem que, época de carnaval, vai e sai pra pular com a roupa da mulher e não sabe desvirar mais, viu? Ó você, cuidado, hein? Todos, ó e não sei, hein? Fucão, mano. Tá pra nascer uma mulher que vai me fazer chorar. Tinha que fazer isso, porque ocupou essa casa aqui, já fica grande, tá, hein? Isso. Epa! Vai cedado, vou botar as pedras, pô. Vai comer cajá baiano, vai. Com os escas ali. Não, o quê? Não sei. O que você tá falando? Não sei. Mas vai entender. Que susto. Ainda bem que é só o papel, hein? Hum. Ele tem. Beijo. Cuidado com esses papéis aí que você vai fazer, hein? Tem homem que, época de carnaval, vai e sai pra pular com a roupa da mulher e não sabe desvirar mais. Tem homem que, ó você, pinado. Tem homem que, ó você. Não pode, por que não pode? Eu falei que não pode. Mas tem homem que não pode. Por que não pode? Hum. Hum. Quem está aí? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Não vi essa peça aí, ó. Você pensou que ele vinha pra quê? Não, rapaz. Não vi esse jogo aqui. Mas ele tinha outra comida também. Tem até que reviu o que ele fez ali. Tem que comer pela maior. Tem que comer pela maior. Não, eu não vi. Eu joguei pra dama comer, mas não vi a pedra comendo. Não, você jogou pra dama, mas só que ele tinha outra comida, né? Será? Dois a zero. Tá filmando, né? Vai começar outra lá. Viu? Tem até que olhar. Como é que eu olhei?